E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo de gameplay comentado aqui desse jogo, vou fazer o início dele, certo? Só que diferente, eu vou rodar ele aqui na nuvem, no Cloud Game do Xbox, já que ele não é instalável no Xbox One X, que é bem interessante aqui pra gente ver como é que faz, né? Bom, eu cheguei a fazer um vídeo também assim com o Scorn, né? E foi muito bem, teve um feedback legal aí da galera, então vamos testar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa baixando, cara, porque isso aí pode influenciar, né mano? Eu acho que não, acho que não tá baixando nada não. Enfim, deixa eu ver aqui. Tinha uma atualização aqui de um jogo, mas eu acho que já atualizou. Cara, eu tava vendo uns videozinhos desse jogo, cara, que jogo bonito, hein mano? Mas é a primeira vez que eu jogo isso aqui. Se eu não me engano, esse jogo é... eu acho que ele é lançamento, né? Deixa eu ver. O jogo foi lançado dia 18 de outubro de 2022. Tá vendo? Jogo lançamento. E eu vacilando aqui. E o som da TV aqui bombando, né mano? Tá, contrato de licença. Política geral, continuar com a telemetria. O que é isso? Telemetria? Como assim, mano? Até que mal consiga enxergar a árvore. Cara, deixa eu desligar essa luz. Configurações. Frequência da ajuda. Vamos assim, vibração. Apesar que às vezes pode ser... Pode ajudar na gameplay, né? Geral. Idioma. Idioma do texto. Português. Tá, ele não tem... não tem dublagem, né? Mostrar a legenda. Cor dos nomes dos personagens. Aberração cromática. Rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Sob um novo sol. Cara, esse jogo normal, ele é 300 reais. Mas ele tá incluso na Game Pass. Pra você ver como é que é que vale a pena. Bom, vamos ver como que ele roda aqui, né? Nessa... No Clowning Game. Você vai conseguir. Oh, não! A torre! Ele está vindo! É. Ah! O que é que ele brambeu? Dá pra perceber algumas coisas já aqui daqui. Vai muito rápido pra mim. Vem, a Sorcerer, catche-nos! Ei, desculpa. Você vai exaustar o nosso vilão. Essa é a sua torre. É o mal. Puta, eu tava baixando uns jogos no PC. Eu não sei se eu pausei, mano. Sinceramente, não sei. Você pode interferir aqui no desempenho do jogo. Siga o Rei Hugo. Caramba, que jogo bonito, hein, mano? É, percebe-se que... É, percebe-se que... Hugo, você vai sofrer como um fogo. Eu estou sofrer como um fogo. É, percebe-se que é bom para você. Eu gostei do seu novo casa. É um castelo. Tudo bem. Lucas, o Perfidius está invadindo o meu castelo. Sim, e eu vou transformar você em uma bela. Amicia, ele é muito poderoso. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, tem que fazer aqui, mano. O que é isso? 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 É, vamos lá. O que é isso? É, mano. Eu estou rodando o jogo aqui pelo Clowd. Clowd in game. Dá pra ver que a gente perde... Pelo menos nesse jogo dá pra perceber mais, né? A gente perde aqui em qualidade de imagem. Né? Não tem... Assim, não estou sentindo um delay, né? Dá para jogar de boa, mas está tendo como se estivesse processando a imagem. Cara, esse jogo deve ter um gráfico muito... Deve não, tem um gráfico muito lindo, né? Só que a gente não consegue ver essa qualidade total aqui nesse... rodando dessa forma, né? Olha isso, cara. Cara, que coisa linda. Atrás do galho, mano. Cara, o que tem que fazer, mano? Segure LT. Tá, eu tenho que acertar o quê, mano? É que eu não estou lendo, eu não estou lendo. Ai, entendi. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, mais coisas estão vindo. Não há magia malha vai descer todo esse reino. Só uma magia boa. Sim, o reino aplaçou. Deixe eles virem, eu vou cumprir eles. Muitos tentaram nos invadir. Mas nós voltamos eles. Porque nós somos a casa de Jeroen. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, pode ser bem alto, sim. Tchau, tchau. Eu quero perguntать. Posso jogar com você? Sim, mas quem é você? Eu sou Tona, eu vivo perto. Tudo bem. Nós temos Hugo e Amicia. Posso tcer, Tona? Claro que posso. Great. Eu sou o reino e ela é minha capitãe. E estamos lutando contra a armada do soldado! Eu vou furar o canão! Agora, vamos lutar! Uau! Você é um grande! Bem feito! Eles não passam, eu te digo! Você está bem! Mas eles continuam indo! E eles continuam indo! Os artipais são muito fortes para eles! Soldado Tarnak! Você está furando o canão! Ah, chega! Não vou ficar o dia inteiro aqui, né mano? Não vou ficar o dia inteiro aqui, né mano? Ei, calma! Você está começando a falar o canão! É uma guerra! Não há lugar para nós! Ok! Dê-lhes o cão de graça, Tona! Aqui vem o canão! Oh, não! Você tem que ter cobre! Não! Ok, ok, meninos! Você ganhou! Eles derrotaram! Derrotaram acertado! Eu devo ir agora! Estou lento para trabalho! Você trabalhou? Sim! É o meu pai de março, com meus irmãos! Você está bem? Eu devo ir! Tchau! Boa sorte, então! Tchau Tona! Ele era legal! Vem comigo, meu rei! A guerra está terminando! Vamos seguir seguindo este rio! Isso foi ótimo! Você paga muitos deles! Tona era legal! Ele era, sim! Ele era, sim! Eu gostaria de ter um amigo como ele! Eu sei! Mas nós nos acordamos logo, e você vai fazer amigos! Você é certeza? Assim que sabemos como você está fazendo! Isso pode ser um longo tempo! Não este tempo! Este tempo é diferente, eu sei! Eu espero! Hum... Teremos que cumprir isto! Você me pegou esta vez! O que? Só brincando! Eu vou te ajudar! Você está muito pesado, de qualquer forma! Ha! Como darei você! Um dia eu vou poder! Uau! Essa caça é enorme! Cara, a gameplay está perfeita, assim, para jogar! Estou pronto! Estamos perdendo aqui na qualidade de imagem, né? Mas está dando para jogar de boa! Lembrando que este jogo, ele não é do Xbox One X, né? Só dá para jogar ele no Series S e no Series X! Então, o único jeito de a gente rodar este jogo é desta forma! Mesmo assim, é uma opção de você jogar! Cara, impressionado como este jogo é bonito! E olha que nem a gente está vendo a qualidade de imagem perfeita, né? Mas já dá para a gente conhecer um pouco o jogo, né? Mas já dá para a gente ver... ... 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 É um pouco escuro. Vamos, meu rei. Eles não esperam que nos descansemos. Sim. Estou com você, não se preocupe. Não estou. Oh, acho que os homens são próximos. Realmente? Você está perdida? Não, mas eu quero voltar agora. Eu concordo. Isso é suficiente para hoje. Sim. Amicia. Há comida e roupas. As pessoas vivem aqui. Temos rompido o seu cilindro. Talvez seja muito bem. Mas... Fique cuidado agora. Você é louco. Que jogo lindo, mano. Esquece como um fogo de fogo. Sim. O que? É, isso aqui praticamente é como se eu estivesse jogando um jogo em uma live, né? Cara, que... Que cabuloso jogo, mano. Talvez foi um acidente. Onde estão as pessoas? Que cabuloso. Muito. Mísia! Ei! O que está acontecendo? Quantos de vocês estão lá? Espera! Nós não queríamos desistir. Nós nos desistimos por acidente. Nós vamos embora se você nos mostrar. Lies! Eu sinto! Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas nós não temos nada a ver com isso. Lies! Você amada de fãs! Eu vou te dar a peça! Run! Come back here! We need an exit! The door! No! 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 Come! Here! Ele está ainda atrás! Keep an eye out for an exit! This was one time too many! Não think we'll let you... Through here! He won't follow! Quick! Never get back, right? Bloody thieves! Trying to steal our hard work! You bastard! Get down, quick! I want them back, I swear! Get him! Stop! Leave me! I'll beat you! No! Please! You should have thought of that before you stole from us! I'll beat you! Matthias! That's how we make sure that they don't come back! I lost two! A boy and a girl! You didn't see them? No! No! That man on the ground is the last we got! Well, kill them if you find them! We lost one of them! Yes, Greg! They're crazy! Cara, there's no information on the screen for us to see them! You're a mess! Now, what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead! Let's cross, now! They're going to kill us! No, because they want to see us! Matthias! Come! They got Brand there pretty bad! Shit! Let me see her at the house! No! Well spotted! Grandpa! Oh, it looks bad! Dad will be back from the market any time now! Yes! We'll join the grandpa now! They'll find us! We have to keep going! It's a bloodbath! What? Oh, I just... Just whining! There may still be some of them around! Go help the others! I don't feel well, Matthias! I'm not going to die! It's... You, I live! Whatever! I'll handle it! That toolbox! It'll make noise! We love the tools from here! I'll tell you! We don't have to kill all of them! You lunatic! Just needed goddamn work! I need to get out of here! How. Come on! I have to take out of here! Thank you! I have to go! Here we go! Segure o RB Para abrir o menu Selecione jogar com a mão Tá, entendi Não vai lá não? Ou tem que jogar na... Ah tá, entendi E pra onde a gente tem que ir agora? Isso é tudo sobre você! Nós vamos ter que subir, quietamente Dona! Pega seu maldito por aqui, agora! Eu poderia derrubar a vida fora de você! Oh não! Esse arco não vive! Talvez ele ainda esteja. Eu espero. Não, não, não! Volta, volta, volta! Não, não, não! E aí? Pedra com... Tá Opa Opa Ah, entendi! É ali que a gente tem que subir, né? Hum Come along! Up! On my way! Let's try through here At least they didn't damage these ones Wait! 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 No! No! Oh, no! It's coming! What the hell? Let's go! É, o jogo é totalmente stealth, né? Chegar até onde? Cara, você não pode perder a legenda, mano Se você perder a legenda, você não sabe o que tem que fazer Isso Que coisa! É! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Se você perder o lado! Eu vou te dar um prazer! Caramba, que zique, hein? Vacilou, já era, meu querido E eu gostei muito do jogo, cara Gostei, mano, gostei, viu? O que a gente tem que fazer aqui? Tem que esperar ele ficar Certo A gente tem que ir pra onde, mano? Não, ali não tem, não tem saída, né? A gente tem que passar direto, mano Tem que esperar ele ir pra lá Spare ele Eu tenho um ax, eu te ensinava Aqui eu vou novamente Ai, que merda Caramba Nossa, ela não se defende, né, mano Eu tô jogando o Jarro pra algum lugar errado, mano Mano, eu tenho que jogar o Jarro em outro lugar Tá É verdade, mano, atrás dele Boa Ai, que merda Não é por aqui, mano Aqui, ó Ah, ele vai abrir a porta Não é por aqui Não é por aqui É engraçado É tipo um jogo em stealth Mas não tem nenhum botão pra você ver, assim, os inimigos e tal Tipo um instinto, sei lá, alguma coisa, sabe Você tem que ir Prestar atenção na legenda, né E na movimentação do, do, dos outros personagens, mano E na movimentação do, do, dos outros personagens, mano E aí Stop, por favor O que é a culpa se ele fosse tarde? Você não tem o direito de estar aqui! Remy, você está lidando! E não me decepciona! Mas o garoto... Ele é o melhor idade para aprender. Você não deveria vir. Você não quer fazer isso, acredita-me. Você está falando demais! Pô! Pô! Cara, que jogo interessante, viu? É um jogo em teletrônica, ação, aventura, furtividade, desenvolvido pelo Azubo Studio e publicado pela Fox Home Interactive. Está previsto para ser lançado dia 18 de outubro de 2022 para Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation 5 e Xbox Series X e S. Amecia? 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 Não me engane Onde estamos? Não! Está começando de novo! Orochimaru! Cara, que coisa maravilhosa! Olha que coisa mais linda esse gráfico! Meu Deus! Que lindo! Ficou aquela vontade de jogar mais! Ficou aquela coisa de querer jogar mais! Então, significa que eu gostei do jogo! Que incrível! E olha que eu estou rodando ele aqui no Clothing Game! Não está 100% Aliás, não está nem 90% Mas já dá para a gente Pelo menos conhecer o jogo E ver que o jogo tem um Puta de um potencial! Que coisa linda! Que coisa linda! Deixa eu passar mais algumas informações aqui para vocês Ahn... Ele tem para PC, tá? Deixa eu ver aqui quanto está no PC Ahn... No PC está R$169,90 Beleza? Ahn... É, neste momento aqui, né? No Xbox, R$300,00 Tem um jogo desse Dessa franquia que eu não joguei Que é o... The Plague Tale Innocence Eu vou ver se eu trago um vídeo dele depois Né? Vamos ver quanto que ele está custando no Playstation R$299,00 também, tá? Tem na App Games Esse jogo tem conteúdo adulto Recomendado somente para pessoas A partir de 18 anos Ok... R$169,90 O mesmo preço da Steam Bom... Eu acho que é isso aí, né? Deu para a gente conhecer um pouco do jogo Espero que... Vocês tenham gostado... Desse vídeo... Vou mandar um salve aqui As pessoas que comentaram aqui nos últimos vídeos São pessoas que realmente estão me apoiando aí Nessa jornada Deixa eu ver quem foi Cauã Lindão Iris Mar Felipe Henrique Muito obrigado aí pelos comentários aí Nos... Vídeos anteriores, beleza? Galera... Um grande abraço Fiquem com Deus Se cuidem E até o próximo vídeo, beleza? Ah... Observação Por enquanto, neste momento É esse... É o único jeito que eu tenho De mostrar esse jogo para vocês Futuramente, né? Quando eu tiver com um console aí Um Series X Ou um S Ou um Playstation 5 Eu posso fazer o jogo rodando normal aí Né? Instalado, beleza? Primeiro deu para a gente conhecer aqui Deu para a gente já... Jogar Realmente A minha experiência aqui Com essa gameplay Foi que Com relação a gameplay Não tem... Não tem delay nenhum, ó Bem de boa Parece que eu estou rodando realmente No console A única coisa que eu senti E provavelmente vocês vão conseguir ver Ver no vídeo É a qualidade da imagem Tá vendo? Ó... Ó... Às vezes ela atualiza assim Aí dá uns cortes Mas... Dá para jogar bem de boa Tá? Dá para jogar bem tranquilo Caramba Olha isso, cara Lindo Realmente lindo Então é isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!